Música E aí pessoal, aqui é o Julio Chiarini né E venho aqui trazer pra vocês um vídeo que teoricamente seria unboxing Mas alguns não gostariam de unboxing quando não é novo né Então Saudações gamers e nerds de plantão Aqui é a Vivi, tudo bem com você? Tudo certinho? Seja bem vindo em mais um episódio do programa Entrevista e Caricatura E olha só quem eu trago pra vocês hoje, ele, Julio Chiarini Fala galera, então aqui é Julio Chiarini e queria colocar aqui uma... Isso mesmo pessoal, Julio Chiarini, exatamente do canal Julio Chiarini O link do canal do Julio está aqui no box de informação na descrição desse vídeo Você clica lá quando você terminar de assistir, de ouvir essa entrevista Clica lá e já sabe né, se inscreve, ele tem um conteúdo muito bom, muito bom mesmo Gente, o Julio ele também é muito atuante na comunidade Mega Drive Esse vídeo era pra ter ido ao ar na quarta-feira, dia 14 Mas não tem problema, hoje é sexta dia de RPG no canal Gargamel Verde Mas eu vou postar dois vídeos, o Entrevista e Caricatura E vou postar também o RPG Collection, que é a Vivi e o Biofarna Catalogando todos os RPGs do universo Olha só que tarefa difícil Mas vamos voltar aí, vamos então a nossa queridíssima entrevista muito especial com Julio Chiarini Opa, acompanha tudo tá, eu quero saber abaixo nos comentários o que você achou da entrevista E quem mais você gostaria que a Vivi entrevistasse e claro, fizesse a caricatura, não é mesmo? Júlio, eu queria muito agradecer você, a sua participação tão importante aqui no canal Gargamel Verde A gente, o Biofar e eu, acompanhamos o seu trabalho Então assim, dá uma alegria, uma felicidade muito grande Saber que a gente vai poder te entrevistar Saber as coisas relacionadas ao mundo do videogame Mas também outras coisas relacionadas à sua vida Então eu queria agradecer muito a sua presença E dizer pra quem tá ouvindo ou assistindo essa entrevista E a caricatura que a Vivi tá fazendo aí do Julio Eu espero que vocês ouçam e assistam tudinho, tudo por inteiro Na descrição do vídeo eu vou colocar os links do canal do Julio Pra que vocês possam ir lá, se inscrever, conhecer o trabalho do Julio Bom, mas chega de conversar, né? Só a Vivi falar não, é o entrevistado que tem que falar Aqui o brilho todo, né? É para o entrevistado Vamos começar então A primeira pergunta já é de praxe, né? Quem é, quem é Julio Chiarini? Bom, Vivi, eu realmente estou muito feliz de estar podendo participar desse teu programa Que já é um sucesso Nossa, eu gosto tanto dele que antes mesmo de conversar com vocês Eu já era fã desse programa, né? E eu também vejo por um lado que isso é um sinal que o meu canal está dando uma coisa certa Estou fazendo algo correto no YouTube Que, poxa vida, só de conhecer vocês, conhecer outras pessoas que eu conheci através do YouTube Amigos mesmo, poxa vida, isso aí já vale tudo, né? E em relação à primeira pergunta, né? Então, é meio complicado, né? Se falar de mim mesmo Sei lá, sou um cara Eu nasci no ano de 1983, né? No Rio de Janeiro Vim muito pequeno, né? Para o interior do Rio, né? No caso, na localidade próxima à Resende, né? Visconde Malá Que, inclusive, é uma localidade meio, digamos assim De montanha, agrária, com poucas pessoas Muita natureza Então, estou bem acostumado com o interior, né? Vivendo no mato mesmo E isso aí foi muito, digamos assim Me influenciou bastante, né? Nas minhas escolhas Do que eu sou hoje, né? Hoje em dia No caso do videogame, né? Entrou na minha vida Foi mais ou menos Entre, acho que, 90, 91 Que eu estava lá, né? No caso, morava numa casa que não tinha luz elétrica ainda Os postes não chegavam lá E meu pai ligava o gerador e eu assistia a TV, né? Até que eu vi uma publicidade, né? Um comercial do Sonic Nossa, isso aí eu tinha o quê? Sete, oito anos Eu fiquei doido Eu falei, nossa É isso que eu quero É isso que eu quero Até que Em um dia Nesse mesmo ano Eu fui presenteado com o Mega Drive, né? Então Foi uma Foi, digamos assim Paixão à primeira vista, né? Se tornou um dos meus hobbies Prediletos, digamos assim, né? E nesse período mesmo Na minha infância Eu Talvez como você também, né? Que você Trabalha com arte Eu gostava muito de De desenhar, né? No caso Gostava de desenhar o que eu vi na TV É O que eu vi no videogame Copiava muitas das artes Quando eu jogava Ghost in Ghost Eu tentava imitar direitinho Aqueles desenhos dos monstros Sempre fui fascinado por monstros, né? Filmes de terror Dinossauros E outras coisas, né? Aí eu fui crescendo, né? Sim Na adolescência No caso Nós Nos mudamos para a cidade Mais próxima Que era Que tinha um pouco mais de civilização, né? E aí eu Lá para o idos de 94 Eu conheci o rock, né? O rock O heavy metal, né? Então acabei ficando meio Ficando assim Mais focado Na parte musical No espírito de pré-adolescência E adolescência Lógico que Nunca deixei de lado Os videogames, né? E junto a isso Tudo, né? O rock and roll O heavy metal Eu também fui descobrindo Os animes Foi virando meio que otaku Também nessa época, né? Só que a gente nem usava Tanto essa palavra Para designar o fã De anime, mangá Mas foi mais ou menos isso, né? E cheguei também Em certo período Depois que eu terminei a escola Fiz um ano e meio De artes plásticas Em São Paulo, no caso Só que aí Não era exatamente O que Eu gosto de arte, sabe? Eu, digamos assim É o que eu sempre É o que eu mais gostava Desde que eu queria desenhar tudo Só que eu queria algo Que talvez fosse um pouco Mais objetivo, né? E aí eu acabei Caindo de cara Na arqueologia, né? Alguns anos depois Já que eu gostava Muito de história E a arqueologia Também engloba Alguma parte A arte, né? Com certeza Porque tudo tem arte Então, o senhor Não está queimando Pauta aqui, né? Mas tudo bem Então eu Me formei em arqueologia Trabalhei um período E agora No momento Estou tentando aqui Dar um upzinho No meu canal pessoal, né? Que é mais ou menos isso Como introdução, né? Passar a palavra pra você Júlio Nossa, que legal Ouvir, né? Eu acho interessante isso Pessoal Vocês que estão ouvindo Aqui a nossa conversa O nosso bate-papo Porque não é bem Uma entrevista É mais um bate-papo É interessante a gente saber, né? Às vezes a gente está Assistindo lá O youtuber A pessoa ali jogando Fazendo gameplay Falando de um jogo Mas nem sempre A gente conhece A pessoa que está Por trás disso, né? Quem é? E aí vocês viram que o Júlio Ele fez um ano e meio De artes plásticas E olha só E ainda por cima Ele é arqueólogo Olha que coisa incrível, gente É muito incrível, né? Dificilmente a gente tromba aí Na vida com um arqueólogo Não é mesmo? Bom, olha só Júlio Tem uma pergunta Que eu quero fazer pra você Que é a seguinte A vida Você falou aí Da sua vida na infância Que você morava Numa cidade mais interiorana Mas o que eu quero Perguntar pra você É o seguinte Ser feliz A felicidade Dá trabalho ser feliz? O que te faz feliz? Bom, Vivi Isso aí Às vezes eu caio Meio no clichê De dizer que Geralmente nessas Bios de Instagram Facebook Eu sempre coloco Cara, eu tento Vamos dizer Eu gosto das coisas Mais simples Da vida, entendeu? Coisa simples Sei lá Você acordar de manhã cedinho Cinco horas da manhã Ver aquele Nascer do sol Lindo Sei lá Isso aí é uma coisa que Vai estar sempre ali Você não gasta um centavo E sei lá Já me deixa feliz São poucas coisas Eu tento Na medida do possível Não me irritar Sou, digamos assim Uma pessoa bem calma Quase não brigo Eu mesmo Realmente Eu vejo tantos casais De amigos Que brigam Que estão sempre Em discussão Sempre em Sei lá Sempre, sempre, sempre Brigando mesmo E eu vejo Eu com a minha namorada Não, nós estamos quase sempre De boa A gente quase não briga E isso aí Cara, eu acho que A questão da felicidade Está aí Você saber ouvir o outro Você saber Responder O que a situação pede Tentar ser a pessoa Mais acertiva Tentar pelo menos Ser a pessoa mais acertiva Para cada determinado Momento da vida E no quesito Como eu falei Você gostar De alguma coisa Na simplicidade Você não precisa De ter muito Digamos assim Do luxo Eu não acredito Muito em relação De luxo total Eu acredito Que você possa Gostar de coisas Que você não paga Nem um centavo Para tê-las Júria, agora A gente vai fazer Então um contraste Você disse que gosta De coisas simples Da vida Um pôr do sol Falou aí Da paz Da serenidade Mas o jogo De videogame O jogar videogame Estar jogando Às vezes a gente Precisa investir nisso Hoje a gente sabe Que os jogos Principalmente os jogos Mais antigos Estão caros A não ser que Se tenha Tenha guardado E etc Mas o jogar videogame É um hobby Que gasta A não ser que Você não invista Vamos supor Em jogos mais atuais Mas mesmo que for Comprar jogos Antigos A gente tem que Às vezes acabar Soltando um dinheirinho Aí Eu queria que você Falasse sobre Essa questão Da De De colecionar De comprar De comprar jogos O que você acha Porque eu nunca Eu nunca me desfiz De nada Então muitas coisas Que eu tenho Desde a década De 90 Já como colecionador Como com a mentalidade De colecionador mesmo Eu fui ter Lá para meados De 2005 2006 No período No período que eu morei Na Itália Cheguei a morar Na Itália Entre 2004 E 2010 Morei nesse período Lá Foi o período Que eu fiz a faculdade Inclusive E nesse caso Eu estava lá Perambulando Pelo ebay Olhando Alguns anúncios E vi que Tinha jogos A preços Realmente Convidativos Sei lá Jogos de 11 euros 10 euros 5 euros Até jogo Lacrado Como F-Zero Cheguei a comprar Por 9 euros Isso em 2008 Se não me engano Então Era um outro Período Então Eu Fui o grande impulso Da minha coleção Foi nesse período Que eu morei fora Que eu tinha acesso Mais a A ebay Entre outras coisas Então foi um período Mais facilitado Para colecionar Isso até 2010 Aí quando eu voltei Para o Brasil No final de 2010 Comecei a ver Alguns preços Também Realmente Naquele período Digamos assim Quase 8 anos atrás Ainda tinha Algumas ofertas Boas No mercado livre Não era tão O que nós vemos Hoje em dia Aí o tempo Foi passando E aí Como o tempo Foi passando Eu fui comprando Muito menos coisas Com certeza Porque eu não Tinha como marcar Com tudo isso Com o aumento Com essa moda Digamos assim Retro game Aumentando cada vez Cada vez mais Eu acho que Está tendo Uma espécie De inflação Uma bolha A gente está querendo Uma bolha No mercado Retro game Aqui do Brasil E do mundo Porque tem jogo Que eu pagava 10 euros Antigamente Hoje em dia Custando no mínimo 40 Então lá Lá também Está tendo Essa moda Retro game Que está causando O aumento Dos preços Eu acho Que agora Com os Everdrives E tudo mais Pode ser Que essa bolha Exploda E os preços Começam a cair Porque muita gente Que às vezes Não quer colecionar Que é só jogar O jogo antigo O cara vai Comprar um Everdrive E se diverte A vontade Ele não precisa Realmente ficar Comprando cartucho Por cartucho Então já Eliminaria Esse público Dessa concorrência De comprar os jogos Então eu acho Que pode ser sim Que talvez Tenha uma diminuída Daqui a um tempo Espero Porque se não Não dá Eu realmente Agora que por enquanto Não estou trabalhando Eu não compro nada Já são anos Que eu não compro nada O último jogo Que eu comprei Deve ter sido Sei lá Final de 2015 Mas aí que está No meu caso Aqui Como eu comprei Assiduamente Entre 2007 2010 Comprei bastante coisa E acabei acumulando Muita coisa também Então tem muita coisa Que eu quero jogar E não joguei Então nem ligo tanto Se atualmente Eu não compro mais nada Porque eu tenho Tanto jogo aqui Para jogar Bataz Meu backlog É tão gigantesco Que não faz falta Eu comprar jogo Agora Nesse momento Então para mim Bastaria Ficar tentando jogar O que eu tenho aqui Até que um dia Eu consiga de novo Um emprego Que eu possa comprar Coisas novas Jogos novos Realmente Inclusive até No PlayStation 4 mesmo Eu não Não tenho jogado Tanta coisa Mas se eu quisesse jogar Eu jogaria Porque eu assino a Plus E a Plus sempre dá Um joguinho de graça Então sempre tem Alguma coisa para jogar Acho que na minha vida Nunca terei um momento Sem nenhum jogo Para jogar Acredito eu E olha que nem tem Uma coleção grande Coleção média Eu conheço gente aí Coleções gigantescas Que também Com certeza Sempre terão algo Para jogar Júlio Vamos falar sobre arte Você disse que fez Artes plásticas Um ano e meio Um ano e meio Em São Paulo E eu queria saber De você Do que você pensa Sobre o poder Da arte O que é arte Qual que é o significado Se é que existe Significado Para a arte Mas o que você pensa Sobre isso Se ela é necessária Se ela não é necessária Para a nossa vida Fala um pouquinho Sobre arte Para a gente Bom Eu particularmente Eu acho que eu nem Sei se eu conseguir Viver sem arte Porque a arte Está em todos Os lugares Em todos os locais Você vê arte Em todo lugar Digamos assim No caso Eu gostava De desenhar Tudo Resolvi entrar No curso de artes plásticas Gostei bastante Mas realmente Talvez não era A profissão Que eu gostaria De trabalhar exatamente Talvez Eu ainda quero voltar A desenhar Talvez Mas para o hobby Vamos ver se eu volto ainda Quem sabe Mas de qualquer jeito Eu acho que o poder da arte É fascinar as pessoas Desde os tempos Mais primórdios Parece até Samba Desde os tempos Mais primórdios Mas tudo bem Desde o paleolítico O ser humano Sentia esse Essa vontade De se expressar Entendeu Desde as cavernas Ou seja É possível verificar Um tipo de arte Um pouco diferente Da nossa Mas muito Elegante para a época Digamos assim Isso foi se desenvolvendo Com a própria evolução Do homem Então eu acho Cara que Se a arte Foi responsável Para a evolução do homem Não tem como O ser humano Escapar disso Não tem Isso é uma coisa Cinequanon Digamos assim E Quer mais Poder dizer Sobre a arte Cara Eu sou fã De diversas modalidades Artísticas Eu adoro A música Eu sou Digamos assim Eu sou um audiófilo Adoro por exemplo Escutar vinil Aqui Eu tenho um problema Também Porque eu coleciono Muitas coisas Coleciono vinil Filmes Que eu também Me considero um certo cinéfilo Adoro filmes de teor Principalmente de décadas De 70 80 Isso é tudo arte O próprio videogame É arte pura É arte em pixel Arte em sprites Então tudo isso Me fascina A única arte Que eu não tenho Muito contato É o teatro Mas se eu puder Ter uma Digamos assim Uma oportunidade Também de De apreciá-la Com certeza Eu Irei apreciá-la Isso eu não tenho Sombra de dúvidas Então é isso Mais ou menos A arte É o que nos faz Digamos assim Sonhar Júlio Um dos Gêneros Que você mais gosta De jogar É o RPG Não é? A gente acompanha O seu canal E sabe que você gosta Muito de jogar RPG O que que O que significa O RPG Para você? Lógico Que ele tem Um significado Técnico Mas Se você for falar De forma mais Abrangente De forma mais Emocional Sem dar uma resposta Digamos assim Teórica Mas emocional O jogo De videogame O jogo de videogame RPG O que que Qual que ele é O significado Na sua vida O que que ele Ele toca você Em que sentido? Então eu acho Eu acho que O RPG Na minha vida Eu estava acostumado Mais com jogos Muito lineares Que não ofereciam Tantas Tantas Oportunidades De fazer O diferente No jogo Até que eu conheci O primeiro Zelda O primeiro Zelda O Zelda de Super Nintendo A Link to the Past E sei lá Aquilo Meio que Explodiu Minha cabeça Você Ter praticamente Um mundo aberto Você Poder escolher Ir para onde quiser Você não tem que Seguir um caminho Predeterminado É lógico Tem sempre um certo Caminho predeterminado Até mesmo RPGs eletrônicos Que no caso Que nós estamos falando E eu Sei lá Praticamente foi isso Eu me senti livre Foi um Um estilo de jogo Que me Sei lá Me deu uma liberdade Digamos assim Isso mesmo antes De conhecer os RPGs de mesa Que eu cheguei a jogar Há um tempo Que ali sim Você é livre total De interpretar o papel E fazer o que quiser Mas realmente É essa liberdade Que me faltava Digamos assim Nos outros jogos Que eu joguei anteriormente Mas é isso Digamos assim O RPG representa a liberdade E joguei muito Muito RPG Na década de 90 Fiquei um período Sem jogar E agora Eu estou voltando Você tem que jogar RPG É isso aí Acho que eu vou causar Muita polêmica aí Porque tem gente Que não diz Que não é RPG Mas tudo bem Pode ser advento Então Se alguém reclamar Você disse que RPG É liberdade E essa palavra Liberdade Ela vem carregada De muitas coisas Quando a gente fala A palavra liberdade Vem muita coisa Na nossa cabeça Na nossa mente Você enquanto ser humano Enquanto cidadão Enquanto pessoa Enquanto brasileiro Você é um homem livre? Você tem liberdade Para fazer o que você Bem entende? É Infelizmente Eu sou assim Aqui no Brasil Como no caso Como brasileiro É meio complicado Devido a problemas Sociais Problemas de violência A gente ter Liberdade Para fazer o que Bem entende Sem ofender o próximo Claro Você já é subentendido Mas eu Assim Independentemente De como ser Brasileiro Ou não Digo sim Sinto uma pessoa Livre Na medida Do possível Digamos assim Tenho Apesar de Às vezes Não ter exatamente O total poder De escolha Lógico que a gente É influenciado também Por outros Meios Em torno a nós Mas acredito eu Que sim Me considero Ser uma pessoa livre Apesar desses problemas No caso No país Infelizmente No país que nós vivemos Que tem esses problemas De violência Tudo que não Não tem como A gente ter Digamos assim Uma liberdade total Como Sem Sem querer ser chato Falar Ah Morei na Itália Muito tempo E lá Tipo assim Meninas saiam De madrugada Cinco da manhã Raramente É lógico Sempre pode acontecer Mas raramente Acontecia algo Então é isso aí Eu acho que Por exemplo lá É mais possível Ser livre Como cidadão Nesse sentido Um jogo De videogame Que realmente Te faz muito feliz E quando você Fala dele Você fica todo contente Deve na verdade Existir vários Não vai ser apenas um Mas fala um Um só Dessa lista Que deve ser Uma lista grande Um jogo Que realmente Faz você feliz Que dá Aquela alegria Dentro do coração Sabe Fala pra gente Um jogo É realmente Viver Tem vários jogos Tem vários jogos Mas se fosse Tá um Isso até Contaria uma história Recente Agora que eu fui ver O trailer Do remake Do Secret of Mana Pra Playstation 4 Cara Quando eu vi Aquele remake Com aquela música Nossa Desse Eu ia ter uma lagna Escorreu uma lagna Por que Cara O Secret of Mana Eu devo ter conhecido Lá 94 95 Quando eu aluguei ele Primeira vez Eu amei aquele estilo De jogo Uma RPG ação Um pouco diferente De Zelda Tinha um pouco mais De tático Tinha a questão Da estamina Então nossa Aquilo foi muito bacana Eu achei demais E uns dois anos depois Uma amiga Da minha mãe Se não me engano Foi ao Paraguai E trouxe né Em 96 Trouxe o Secret of Mana Junto com o Chrono Trigger Também Que é outro jogo Que eu amo Então Cara Eu levava sempre Esse Secret of Mana Na casa do amigo meu Chamado Tadeu Que infelizmente Não tem mais contato com ele Meio que sumiu do mapa Esse amigo E nós jogávamos A tarde inteira Aquele jogo A gente saia da escola Saímos da escola E jogávamos Nossa Direto Direto Até mesmo Ele tinha uma irmã Que era Se não me engano Um ano mais velho Ela fazia festinhas Adolescentes Da época Daqueles 90 Que a gente costumava Chamar de Hi-Fi Eu não sei se chamava De Hi-Fi Em São Paulo Mas aqui a gente chamava De Hi-Fi E eles falavam Vamos lá dançar Eu falei Não, não Vamos ficar aqui jogando Porque senão a gente não ganha XP Então vamos jogar aqui Aí jogou tanto Aquilo de dois Jogar um RPG Uma experiência de RPG De dois Era o máximo Eu serei na casa dele Então tudo isso Me vem em mente Flash Tudo isso que aconteceu Nesse meu passado Nesse período Sem tantos problemas Sem tantas dificuldades Um período mais simples Da vida Então Realmente Quando eu vi Esse remake Agora Desceu a lágrima Puxa vida E para terminar A nossa entrevista O nosso papo gostoso Deixa uma mensagem Para quem está ouvindo Pode ser qualquer tipo de mensagem Pode ser cantada Pode ser dramatizada Em forma aí de Como se fosse Um teatro Não sei Outra criatividade Pode falar mesmo Pode ficar em silêncio Você que decide Qual que é a mensagem final Que o Júlio Chiarini Quer passar Para quem está ouvindo Assistindo Esse papo Essa entrevista Então A mensagem Uma despedida também Que eu gostaria de fazer É que Digamos assim Dê mais atenção A quem está próximo a vocês Seus pais Seus avós Seus amigos Porque São coisas efêmeras na vida Tem coisa que não volta Então Nunca deixe Digamos assim De prestar atenção Em quem está ao seu redor Pessoas caras a você Entendeu Eu penso mais ou menos isso Eu acho que Eu não sei Eu acho que é uma É um conselho só que eu dou Nada demais Mas é uma coisa básica Para que as pessoas Possam aproveitar As pessoas mais próximas Amigos Tudo Que nos estão próximos Ou não Às vezes até Digitais Não faz diferença E Eu queria aqui Me fazer Uma espécie de agradecimento Fazer um Agradecimento A Vivi E ao Piofar Por essa Linda Oportunidade De participar Desse programa Que tanto gosto E também gostaria De agradecer A comunidade Mega Drive Que eu faço parte Dessa equipe Que também fiz muitas amizades Por lá E que se não fosse por eles Eu provavelmente Nem estaria fazendo Canal de vlog De coisas que eu gosto Porque foi lá Foi a minha escola Foi lá que eu aprendi Digamos assim Desenvolver O que eu penso Aqui na internet Então Eu Nossa Me sinto muito Feliz De fazer parte Desta equipe Que é a comunidade Mega Drive Pessoal Muito show de bola mesmo E muito obrigado de novo Vivi E Biofar Valeu E um forte abraço 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 E um forte abraço